E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem, mas sempre eu me esqueço de dar para vocês o bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, porque o importante é quando você abrir o vídeo, ou seja, deixar o seu like, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar e não deixar de ativar o sininho. Pessoal, nós vamos comentar um pouquinho sobre a Carla, né? A Carla se foi, muita gente com coração triste, porque o sonho da Carla a gente sabe que era ter a sua casa e no entanto todo mundo está aí de prova que a Carla chorou muito quando estava alcançando o objetivo dela, o sonho dela. Ela chorava de prazer, de alegria, de saber que daqui para frente ela poderia mostrar para as pessoas que ela não precisava mais de favores, que ninguém precisaria mais de jogar na cara dela, que ela era uma pessoa que ela era uma pessoa que não tinha um local para poder morar, então a gente sabe que a luta dela era para ter aquela casa. Mas o que todo mundo fica preocupado é de saber que ela tomou essa decisão porque ela tinha pressa, pressa de que, pessoal? Mas a gente sabe que a carência é muito grande porque quando a gente põe na balança o coração, bens materiais e o sentimento, pessoal, o sentimento fala mais alto. A gente é capaz de esquecer tudo para poder preencher o vazio que existe dentro do peito. E quando a gente encontra alguém, como a Carla encontrou, de repente, não olha para nada, não vê nada na frente, a não ser estar bem, bem amada. Porque, na verdade, a nossa fraqueza é de pensar que nós precisamos de amar alguém, precisamos de alguém para nos amar. Porque se a gente valorizar, se a gente primeiro, mas a gente quer que alguém nos ame, quer que alguém nos abrace, nos diz assim que nos ama, assim é o ser humano, a gente é muito frágil, mas eu quero dizer, pessoal, se você não viu o momento que Eliseu encontrou com o rapaz, acredito que foi o primeiro vídeo deles, ele disse que o rapaz estava disposto a ir para Brasília, conseguir um emprego, faturar o seu dinheiro, para mandar para a Carla, para a Carla conseguir montar o negócio dela. Esse era o projeto dele. Mas, de repente, a gente sabe que, para muitos, a solidão é muito triste. E a gente sabe que Carla, ela passou os seus momentos difíceis sozinha e eu acredito que ela tinha pressa de arranjar alguém para poder, ela se sentir protegida. Porque a gente sabe que não é fácil a gente encarar esse mundo sozinho, ainda mais com dois filhos. Eu acredito que, até em relação aos bens materiais, a conquista dela, ao pescar, ela estava conseguindo. Porque a gente sabe que a vida não é fácil. Mas eu acredito que o que mais mexia no emocional dela era o fato de estar carente, precisando de alguém. Mas, eu acredito que Eliseu estava, está entristecido pela decisão da Carla. Eu sei que tem muitas pessoas pedindo a Deus para que ela possa se dar bem, possa ser feliz. Inclusive, o rapaz Antônio, ele disse o seguinte, quando Eliseu colocou para ele que muitas pessoas iriam questionar a situação, essa situação que ele vai viver lá, que a preocupação de todo mundo é de ele não dar conta. Mas, como diz Eliseu, ele dá conta sim, ele é capaz, ele vai dar conta. Mas, então, em relação às pessoas, ele disse que ele vai mostrar para todo mundo que ele vai conseguir juntamente com a Carla. Porque ele acredita que Deus colocou ele no caminho da Carla, para poder ajudar a Carla e também colocou a Carla no caminho dele para ajudá-lo. Então, quando Eliseu questionou com ele que ele poderia ser essa pessoa que, de repente, poderia estar, né, já olhando, porque ela já é uma pessoa que já tem algo, já tem os seus bens materiais, tem sua casa, já é uma pessoa que já está num patamar, né? Porque o sonho de todo mundo hoje, de repente, alcança a família e não tem um lugar de morar e a Carla já tinha. Então, foi nessa hora que ele disse que ele ia mostrar para as pessoas que ele não está de olho naquilo que é dela. Inclusive, ele colocou que ele já teve três mulheres e que ele saiu, foi morar com essas mulheres, foi sem nada, saiu de casa sem nada e, de repente, deixou as mulheres, mas ele não voltou para resgatar nada daquilo que ele conseguiu. Então, a gente sabe que ele é uma pessoa já experiente, experimentado. Então, ele foi para Brasília para conseguir o emprego, porque ele não tinha emprego. Então, ele ia primeiro conseguir o emprego. Agora, e a Carla teve desejo de deixar tudo aquilo que ela conseguiu. Eliseu fez o cômodo para a loja. A gente sabe que não é fácil vender um cafezinho hoje, um biscoito, um pastel, vender um vestido, mas a vida não é realmente fácil. Mas, quando se trata de crianças no meio do jogo, a gente tem que pensar duas vezes para tomar decisões. E a gente sabe que a Carla, ela não pensou duas vezes. Ela tomou a decisão dela e Eliseu disse que conversou com ela primeiro, ajudou com passagens, mas, quando Eliseu voltou para conversar, para poder fechar o pacote, para acabar de colocar as coisas no lugar, para dar os conselhos para ela, ela já tinha ido embora. Então, pessoal, ela estava realmente querendo deixar tudo para acompanhar o rapaz. Ela não queria mais ficar só. Agora, nós temos que pedir a Deus para que Deus possa abençoar. Porque a gente sabe que uma dificuldade muito grande a Carla vai ter, pelo fato de ela não ter estudo. Inclusive, eu lutei bastante para que eu pudesse ajudá-la para aprender a ler, mas nada disso foi aceito. Mas, o que nós podemos fazer é orar para que Deus possa abençoar, que tudo venha ser favorável para ela, com os filhos dela. Porque as crianças não têm culpa de nada, né? Então, a gente vai pedir a Deus para abençoar sempre. E que esse rapaz, ele venha realmente fazer aquilo que ela mais deseja, que é casar. E o rapaz disse que, enquanto ele não se acertar, ele não pode fazer nada disso. Mas, Deus sabe de todas as coisas. Se ela foi precipitadamente, a experiência será dela. Eu tenho certeza que a gente tem que ter decisão. E ela realmente, ela tem iniciativa, ela sabe tomar decisões, mas se der certo, amém. Mas, se não der, ela não vai ter que chorar depois. Ela vai dizer, mas eu tentei. Isso é que é importante. Tentar é importante. Agora, tem pessoas que têm medo, né? Não sabem nem se ia dar certo, mas ela não. Deus vai abençoar que ela vai se dar bem. É o meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E, no mais, fique com Deus e fique na paz. Até.